Aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureiros, estamos aqui no Rio Banabuiu. Ontem nós tivemos, passamos aqui, né? Ontem, foi ontem. De ontem também. Mas hoje a Tina quis vir. Eu tive que trazer a Valentina. Então eu vou tomar banho também hoje. Nós vamos aí. Tá ali dentro d'água, tomando banho. Pegou, né? Tá aqui e nós vamos lá. Pegou a banho, ó. Não, deve ter que ter um buraco quebrado aqui. Eu pensei que era tudo cimentado. Vem, Tina. Cura. Vem. Vem, Lisson. Uma banho aqui, ó. Vem, Tina. Nadando, nadando, mano. Olha o outro nadando do meu. O outro nadando, nadando. Vai de novo, vamos lá. Vamos nadar de novo. Vamos lá pra cá. Vamos lá pra cá. Isso. Vai de cima, ó. Vai longe. Vai longe, tá muito perto. A água tá fria. Tá fria. Puxa a boca, puxa a boca, puxa a boca. Um, dois, três e já mergulha. A gente vai mergulhar sozinha, porque eu ia. Puxa a boca, puxa a boca. Pé, pula. Vem, pula também aí. Já, ó, pulão. Sobe ali. Não, aqui tem que virar. Sobe o negócio. Põe ali. Põe ali, que é na casa. Se você tem o sonho de comprar, trocar, vender ou financiar seu carro ou sua moto, não perca tempo. Vá na Baleia Veículos e confira as melhores ofertas que temos para você. A água tá gostosa. vai no dia olha 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 vamos ver quem fica mais tempo de gastar agora mais tempo vamos a beijar você ganhou eu aguento pouco eu aguento muito pouco vamos de novo agora eu ganho ganhei ufa já saí é mesmo é mesmo mas está aqui o sol dentro está aqui o sol olha 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 vim 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 Eita, eu venho aqui Eita, eu venho aqui Eita, eu venho aqui Onde é que tem um buraco? É ali, hein? É aqui Deixa eu ver se é um buraco Pera aí, deixa eu ver Eita, eu venho aqui Pera aí, eu venho aqui Vem 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 O que é que é? Não é, se passa, boba! Ah, ah, ah! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá bom! De novo não! De novo! Está aqui a pouco! 2, 6, 4, 5, 3, 2, 6 1, 2, 3 . 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 A CIDADE NO BRASIL A voa ali agora que a valandina ficou sozinha e não quer sair dentro da água não. Ei minha jovem! A CIDADE NO BRASIL 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 Aí E é isso aí aventureiros Só um banhozinho de prática Eu tenho que trazer a tina Mas é isso aí Jô de bola Estamos aqui no rio Banabuiu Beleza? Compartilha aí Se você gostou É nóis! É show! Puxa as imagens aí JASC JASC Aventuras Família Sobre Rodas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL